Olavo de Carvalho, guru do governo Bolsonaro, voltou a atacar os militares. O ataque aconteceu através de um vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu canal no YouTube e replicado pelo seu filho Carlos Bolsonaro. No início da gravação, o escritor Olavo de Carvalho aparece atirando com uma arma. Depois, em conversa com a pessoa que grava o vídeo, começa a falar sobre o momento político do Brasil. O Olavo diz que o presidente é um mártir, mas critica os militares de seu governo. O escritor prossegue criticando os políticos que, segundo ele, se elegeram na esteira da popularidade de Bolsonaro. Ele diz que a solução para o Brasil não é através da política, mas pela elevação da cultura. Qual é a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? As obras do Euclides da Cunha. Depois de então, foi só cabelo pintado e voz impostada. Esse pessoal subiu ao poder em 1964, destruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas. Daí os comunistas tomaram o poder. Jair Bolsonaro apagou a publicação. Mas isso não impediu a forte repercussão que o vídeo gerou no governo. O líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, criticou a influência de Olavo de Carvalho no governo. O deputado chamou o escritor de astrólogo e disse que o presidente precisa dar um basta na relação com ele. Olavo de Carvalho foi pivô em outras crises do governo. O escritor já chamou o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de idiota. Ele também pediu que seus alunos, que ocupavam cargos no Ministério da Educação, abandonassem o governo, que, de acordo com ele, estava repleto de inimigos do povo. Após a repercussão do vídeo, o vereador, Carlos Bolsonaro, fez um post enigmático. Ele disse que começa uma nova fase na vida, longe de todos que, de perto, nada fazem, a não ser para si mesmos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, rebateu as críticas. Para o general da reserva, o escritor Olavo de Carvalho não deveria comentar assuntos que não conhece e se limitar à função de astrólogo, por ser a que ele desempenha bem. Segundo Mourão, Bolsonaro teria dito que não viu o vídeo e que ele deve ter sido publicado por outra pessoa. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que as críticas do escritor a militares não contribuem com o governo. No entanto, a nota lida pelo porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, afirma que o presidente tem convicção de que o professor, com seu espírito patriótico, está tentando contribuir com a mudança e com o futuro do Brasil.